Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplay Será o vídeo aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, primeiro videozão aí de 2021, tá ligado? Quero dar, mano, um feliz ano novo pra todos vocês aí, tá ligado? Que papai do céu abençoe você Rapaziada, eu quero que todos vocês comentem aqui embaixo como que foi o ano novo de vocês aí, se foi da hora, se foi legal É, em plena pandemia aí, né, rapaziada? É louco, mano, não podemos aí sair, né? Mas, curtindo com a nossa família aí, tudo em segurança, tá ligado? Quero saber aí como que foi o ano novo de vocês, rapaziada? O meu foi muito da hora, eu tenho a agradecer muito a você e tudo o que acontece na minha vida, tá ligado? Eu só tenho a agradecer mesmo, tá ligado, rapaziada? Eu não postei muito vídeo em dezembro porque eu deixei pra curtir, eu postei até dia 15 Como vocês estão vendo aí no canal, faz duas semanas que eu não posto vídeo, tá ligado? Rapaziada, então, mano, eu tô de volta aqui em 2021, tá ligado? É, daquele jeitão, rapaziada, eu vou voltar com foco agora, com foco mesmo Vários vídeosão pesado de GTA, muito top, tá ligado? Vários vídeos diferenciados, fechou? Que esse ano aí eu tenho muitas metas, tá ligado, rapaziada? Muitas metas mesmo e Deus vai me abençoar e eu sei que vocês vão me ajudar, tá ligado, rapaziada? Eu quero ver, mano, todos vocês colando no canal aí às 8 horas, fechou? Que todos os dias, às 8 horas, vai ter vídeo novo no canal Muito vídeo top, conteúdo diferenciado E é esse intuito desse vídeo aqui hoje, como vocês viram aí na capa, né, mano? É sobre uma conquista muito foda que eu conquistei em 2020, né, rapaziada? Mano, só tenho a agradecer a vocês, tá ligado? Eu nunca imaginava isso, mano Então eu tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente E, segundo, a todos vocês que estão aqui no canal todos os dias acompanhando os conteúdos, fechou? Rapaziada, eu conquistei a minha meiota, mano Minha XT660, tá ligado, mano? Em plena pandemia, tá ligado? Um moleque de 18 anos conseguir uma XT660, tá ligado, rapaziada? Isso é um sonho, mano, um sonho muito foda E calma que eu vou gravar vídeo com ela, tá, rapaziada? Eu sei que muitos de vocês aí ficaram aguardando quando eu comprei e postei lá no meu Instagram Então, rapaziada, por isso que eu falo pra vocês Me acompanhe lá no Instagram, mano, fechou? Não se esqueça de acompanhar eu lá Segue eu lá, tá ligado? Acompanhe os stories, curte a última foto Quem curte a última foto e comentar que eu postei lá da minha moto Eu vou tá mandando um salve no próximo vídeo Então, eu quero ver você aí que tá do outro lado da telinha assistindo Indo lá agora comentar na última foto Comenta qualquer coisa, tá ligado? Comenta lá, manda um salve no próximo vídeo Que aí eu vou ver, vou lembrar, falar Ah, rapaziada, comentou, né, mano? Então, eu vou mandar um salve pra vocês no próximo vídeo Então, rapaziada, eu tenho a agradecer muito ao papai do céu, tá ligado, mano? Pleno ano de 2020, muitas coisas ruins acontecendo, tá ligado? E eu trabalhando, trampando, trampando, tá ligado? Com muita dedicação, né, rapaziada? Eu consegui a minha moto muito foda, mano Então, só tenho a agradecer a todos vocês Tem muito, mano, eu tenho muito sonho, rapaziada Que eu vou realizar, eu vou correr atrás Eu tenho muitas metas pra esse ano, fechou? Então, mano, 2021 aí eu espero um ano muito top, tá ligado, rapaziada? Tanto aqui pro canal, tanto pra todo mundo, né, mano? Que tudo melhore, né, rapaziada? E que eu vou correr atrás mesmo, tá ligado, mano? Com foco, se você tem um sonho aí, cara Corre atrás, mano, não desista, tá ligado? Eu não precisei pisar em ninguém Não precisei passar a perna em ninguém, tá ligado? Pra conquistar as minhas coisas Eu corri atrás por mim mesmo, não tirei nada de ninguém, tá ligado? Com foco, dedicação e muita fé em Deus, tá ligado? Trampando honestamente aqui no YouTube, né, rapaziada? Eu consegui a minha moto Então, quero agradecer a todos vocês, beleza? Isso foi muito foda pra mim em 2020, tá ligado? Conquistei muitas coisas, muitas coisas mesmo E, rapaziada, só tenho a agradecer, tá ligado? Eu tô vendo aí que muitos de vocês também estão comentando Que não estão conseguindo baixar no meu site Mano, aconteceu um probleminha com o meu site, rapaziada Que vocês não estão ligados Mano, eu tô ligado que, tipo, 30% de vocês sabem, né, mano? Isso E os outros 70% não sabem, né, rapaziada? Mano, é o seguinte Eu vou explicar pra vocês Meu site, mano, tá passando por uns problemas aí, tá ligado? O Google limitou os anúncios dele Pra quem não sabe aí A minha renda vem do site, tá ligado, rapaziada? Porque o YouTube aqui desmonetiza a gente Mesmo assim a gente não desiste, né, rapaziada? A gente vem postando um vídeo E, mano, eu conquistei a minha moto Graças ao meu site, tá ligado, rapaziada? Então isso é muito gratificante Ver todos vocês indo lá baixar Por isso que eu peço pra vocês irem lá baixar, tá? Pra vocês dar uma moral Ele é meu trampo É de onde eu tiro meu sustento É onde que eu pago a minha internet, tá ligado? Ajudo minha família Compro minhas coisas que eu gosto E é isso, rapaziada Se eu já tenho esse setupzão da hora Estudo da hora É graças a vocês, mano, tá ligado? É graças ao meu trampo, né, mano? Então, se eu fosse depender de YouTube, mano Eu estaria bastante lascado, tá ligado? Estaria lascado mesmo Porque o YouTube, mano Hoje em dia tá foda, tá ligado? Tá limitando mesmo Não tá deixando você postar qualquer tipo de vídeo, tá ligado? Os caras tiram sua monetização Então isso é bastante foda, né, mano? Então arranjei uma forma aí de ganhar dinheiro também Com monetização, né? Só que é do site, né, rapaziada? Então é isso, mano Eu quero agradecer muito a vocês, fechou? 2021 só tá começando, beleza? Então, família Eu agradeço muito a vocês, beleza? Que 2021 aí Seja um ano foda pra vocês E, mano, se você tem um sonho, cara Corre atrás, mano Aproveita aí que tá no começo do ano Agora que é hora de correr atrás De se dedicar Pra chegar lá no final do ano, cara Você pô, mano Eu lutei bastante E, mano Consegui, tá ligado? Se você não conseguir Nem que você chegue, mano Pra lá da metade do caminho, tá ligado? Já é muita coisa, tá ligado? Só de você dar um passo Já é uma grande coisa, fechou? Então não desista, tá ligado? Bota fé em Deus E bota na sua cabeça, mano Eu vou conseguir Eu vou conseguir E pronto, tá ligado? Eu vou conseguir Se aquele cara conseguiu Eu também consigo Não tem nada de diferença, fechou? Então guarda isso aí na sua cabeça Tá ligado? Então é isso, rapaziada Eu tô indo nessa, fechou? Esse videozinho aqui é mais pra Falar com vocês, né? Como que foi o ano de 2020 E dando boas-vindas aí pra 2021 Pra todos vocês Um feliz ano novo pra geral Tamo junto mesmo Eu tô indo nessa Um forte abraço Até a próxima E aguardem que todo dia vai ter vídeo, fechou? Comente aqui o conteúdo também Que você quer ver no canal E é isso Tamo junto E é nóis Valeu!